A CIDADE NO BRASIL O BOP é uma peça fundamental na nossa política de segurança pública. Depois que eu entrei na Secretaria de Segurança, o BOP passou a ter 16 equipes táticas. Agora, a gente operava de blindado de helicóptero. Eu transformei o BOP numa máquina de guerra. Eu quebrei o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. E a máquina de guerra que eu ajudei a montar mudou a história dessa cidade. As armas não estão lá. A operação está errada. Deu merda, Mangu. André, deixa a patula em posição, mas não faz nada eu tenho o mandato. Tá entendendo? Olha aí, mané. Vocês engordaram o porco, agora não vai, sabe? Aí, traz o colchão aí. Se não entrar, coronel, vai ter uma carnificina aí dentro. Carnificina já começou. Eu sei, eu sei. Eu não quero que tenha que tirar o seu corpo de lá de dentro. Coronel, o que eu quero que você entende é que a minha entrada foi autorizada pelo seu chefe. Eu vou entrar. Só que eu demorei muito pra perceber quem eram os meus verdadeiros inimigos. E numa guerra, isso pode ser fatal. Fernando, não pode botar o dedo no caveira, porra. Ordem minha. A verdade é que a minha guerra contra o sistema estava só começando. E dessa vez ia ser pessoal. Deixa que eu assumo a responsabilidade sozinha, hein? A responsabilidade é minha. O comando é meu. O comando é meu.